Bombeiros tentam controlar o incêndio de grandes proporções em Cocal dos Alves, a 260 quilômetros de Teresina. O repórter Cairo Amaral acompanha o trabalho dos bombeiros. Boa noite, Cairo. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Há mais de 24 horas, o Corpo de Bombeiros de Parnaíba está em Cocal dos Alves, na localidade Amargosa, zona rural do município, controlando o incêndio de grandes proporções. Apesar do chamado ter chegado apenas ontem ao Corpo de Bombeiros, o incêndio já dura quase uma semana. Aqui ao meu lado, o comandante do Corpo de Bombeiros, Major Rivelino Moura, que está comandando os trabalhos. Há uma área já especificada de trabalho do Corpo de Bombeiros para conter essas chamas? Boa noite. Boa noite. O Corpo de Bombeiros foi acionado ontem, assim que o comandante-geral soube da ocorrência, determinou que nossa equipe avançasse para Cocal dos Alves. E, infelizmente, já temos mais de 10 quilômetros, que foi consumido pelas chamas. Residências estão ameaçadas, Major? Sim. No momento, nós estamos com fogo controlado, mas ainda tem o risco de residências, algumas comunidades nas proximidades do incêndio. Ok. Muito obrigado pelas informações do Major Rivelino Moura. Esta é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros aqui na região norte do Piauí utiliza, inclusive, drones para indicar o sentido em que o fogo está seguindo e evitar que ele possa atingir as residências. O clima de tensão é muito grande aqui em Cocal dos Alves. A fumaça tomou de conta de toda a região aqui do município. A prefeitura, através da assistência social e também da Secretaria de Meio Ambiente, já estão também a postos para poder dar assistência a essas famílias. E os próprios moradores estão auxiliando o Corpo de Bombeiros neste trabalho de contenção às chamas. A nossa equipe vai acompanhar durante toda a noite o trabalho do Corpo de Bombeiros. E amanhã, no Bom Dia Sábado, mais informações. Denise? A gente espera que termine bem, né, Cairo? Obrigada. E nesse momento, um outro incêndio é registrado na Universidade Estadual do Piauí, Campus Pirajá, aqui em Teresina. O fogo teve início próximo ao campo de futebol e quatro equipes do Corpo de Bombeiros estão no local.